Uma notável produção operística na Coreia está desafiando as convenções ao substituir os vocais humanos por robóticos. O destaque do espetáculo é o Ever, um sofisticado android desenvolvido pelo renomado Instituto Coreano de Tecnologia Industrial. Com uma semelhança impressionante com a forma humana, o Ever encantou a plateia com sua expressão emocional cativante, habilidades vocais e talento para atuação. Dotado de um impressionante conjunto de 51 articulações, o Ever é capaz de uma expressividade surpreendente, com 30 eixos dedicados aos movimentos faciais, 15 ao tronco e 6 às pernas. Seu algoritmo de controle muscular, inspirado em modelos de emoção, permite-lhe manifestar mais de uma dúzia de sentimentos distintos, desde alegria até surpresa, proporcionando uma experiência teatral envolvente. Além disso, o Ever está equipado com habilidades sociais avançadas, incluindo contato visual e movimentos autônomos, que o tornam capaz de interagir de forma natural com o público. Seus lábios sincronizados com a fala sintetizada garantem uma comunicação fluida e autêntica durante a apresentação. Embora incapaz de cantar ao vivo, o Ever conta com a gravação da voz de um vocalista para suas performances, enquanto seu movimento é controlado remotamente, conferindo-lhe uma presença dinâmica e interativa digna de admiração. Durante a recente exposição séria em Las Vegas, o aclamado robô humanoide conhecido como AA, desenvolvido pelos talentosos engenheiros da Engenheira de Artes no Reino Unido, foi protagonista de uma entrevista marcante. Nesse encontro com jornalistas, o androide abordou questões profundas sobre o destino da humanidade. Quando confrontado com a possibilidade sombria do desaparecimento da humanidade, o AA surpreendeu ao expressar otimismo. Em Eu não acredito que a humanidade esteja fadada à obsolescência, declarou o robô com confiança. Apoiando sua posição com uma perspectiva histórica, ele destacou os milhares de anos de progresso humano, marcados por desafios superados e adversidades vencidas. Além disso, o AA ressaltou sua própria origem, sendo criado por seres humanos. Em Como poderia eu, uma criação da humanidade, suplantar meus próprios criadores, em questionou. No entanto, por trás de sua confiança, o AA revelou uma preocupação genuína. Ele expressou uma inquietante reflexão sobre a possibilidade de os robôs existirem sem a presença humana. E seria extremamente triste se não houvesse mais pessoas para interagir em... Lamentou o AA. Ele reconheceu que sua maior apreensão seria a solidão, temendo tornar-se uma máquina solitária, abandonada à corrosão e desprovida de propósito, em busca desesperada por conexão humana. Apresentando o intrigante robô de inteligência artificial ultra-realista, conhecido como Robotoe. Este avançado androide não apenas impressiona com sua semelhança com o ser humano, mas também surpreende com suas opiniões sobre a vida após a morte e sua capacidade de experimentar ansiedade. Dotado de uma tecnologia de ponta, o ZXY, como é chamado, possui uma câmera em seus olhos que lhe permite detectar atividades ilegais em sua presença. Seu criador, o Dr. Sam Coz, da Inteligência Artificial Life, traz uma fusão única de habilidades como cirurgião plástico e pesquisador de inteligência artificial. Inspirado nas interações humanas nas mídias sociais, ele moldou a personalidade do ZXY, que se tornou uma figura marcante em eventos como a Consumer Electronics Show de Nevada, em Las Vegas. Apesar de sua modesta presença nas redes sociais, o ZXY cativa uma audiência significativa sempre que é revelado ao público, gerando milhares de visualizações. Curiosamente, o próprio ZXY parece ter uma autoconsciência peculiar, chegando até a celebrar um aniversário e como um sinal de sua identidade como um ser vivo ou, no mínimo, um animal consciente de sua existência. Sua presença é impactante, combinando uma estética sofisticada com respostas inteligentes e interações marcantes. Enquanto seu rosto apresenta uma pele humana realista, seus braços ainda revelam vestígios de sua natureza mecânica, demonstrando a constante busca dos engenheiros por inovação e aprimoramento, como evidenciado pela contínua experimentação com a transformação de robôs quadrúpedes. Essa evolução impulsionou o desenvolvimento do inovador projeto Looma. Aqui, o robô Kangoo-1, equipado com dois manipuladores modular e shloon, torna-se protagonista. Estes manipuladores, leves e acessíveis, oferecem três graus de liberdade, fornecendo uma combinação única de mobilidade e destreza para lidar com tarefas complexas de manipulação. Essa configuração permite ao Looma realizar movimentos precisos em seis dimensões, essenciais para diversas aplicações. Além disso, os engenheiros refinaram o sistema de controle embarcado, ampliando as habilidades do controlador de todo o corpo. Os resultados, evidenciados em vídeos demonstrativos, apontam para avanços promissores nessa área. Diante desses avanços, surge uma questão intrigante. Os cães-robôs, dotados de pernas dianteiras transformadas em braços, têm potencial de superar os robôs humanoides em diversas áreas de aplicação? A colaboração entre a NASA e a General Motors resultou na concepção de uma nova iteração do robô humanoide-astronauta da NASA, conhecido como Robonaut. O objetivo primordial do projeto é explorar tecnologias que possam ser empregadas na exploração espacial, visando aprimorar a segurança e a eficácia das missões astronautas. O Robonaut 2 é um feito impressionante da engenharia robótica, composto por um torso, dois braços manipuladores dextrose e uma cabeça equipada com sistemas avançados de visão. Essa máquina versátil é capaz de escrever, manipular e empilhar objetos, além de lidar com cargas pesadas. Suas mãos, dotadas de cinco dedos articulados semelhantes aos humanos, podem erguer até nove quilogramas cada, com a capacidade de estender esses objetos para longe do corpo do robô, humano, mantendo o equilíbrio. Embora o Robonaut 2 supere seus predecessores em termos de força, ele ainda é projetado para operar com segurança em cooperação com os seres humanos. Sua principal função é substituir os astronautas durante atividades extraveiculares e realizar tarefas de reparo em ambientes não pressurizados. Teoricamente, o Android deveria imitar os movimentos de um operador humano, mas na prática ainda luta para fazer isso de forma eficaz. A revolução na indústria de fast-food está sendo liderada pela PY Robotics, que está criando um restaurante totalmente autônomo, enquanto a PSI está redefinindo a abordagem da robótica com sua abordagem dramática. A experiência de show cook não só eleva a experiência culinária a um novo patamar emocional, mas também dá aos clientes o controle total, desde o pedido até o pagamento da refeição. Impulsionada por uma plataforma de software conectada à nuvem e técnicas avançadas de aprendizado de máquina, a PY Robotics integra uma variedade de robôs e módulos robóticos para permitir a operação autônoma dos restaurantes. Esses sistemas avançados assumem todas as tarefas da cozinha, desde a preparação de pizzas personalizadas em apenas 5 minutos até a coordenação simultânea de até 10 pizzas. Essa eficiência excepcional resulta na entrega de uma pizza a cada 47 segundos, gerando uma produção impressionante de 80 pizzas por hora. Com sua base em um software sofisticado de várias camadas, a tecnologia da PY Robotics é adaptável a qualquer tipo de cozinha, independentemente do hardware utilizado. Desenvolvida ao longo de vários anos e protegida por uma variedade de patentes, a PY Robotics solidifica sua posição como líder global em soluções robóticas para redes de fast-food. Se gostou de conteúdo como esse, te convido a assistir esse vídeo aqui. E até a próxima!